Boa tarde galera, esse vídeo aqui é um vídeo importante, um vídeo informativo e vamos discutir sobre o atual cenário competitivo do jogo. Para começar eu queria falar que diferentemente dessas correções de bug, essas coisas assim que a gente vê que o pessoal tá arruma, depois piora, o cenário assim tá sendo uma coisa bem constante, desde que foi feito esse cronograma, foi reformulado, tá sendo uma coisa bem constante, uma coisa que até agora vocês podem confiar, porque não tá oscilando, tá só aumentando, crescendo, os campeonatos estão conseguindo cumprir com suas metas e estamos esperando cada vez mais melhoras e que ano que vem as premiações melhorem também e os campeonatos melhorem também. Mas antes de tudo, falar também que igual, a estrutura dos campeonatos já estão prontos, agora para crescer precisa mesmo de audiência, de público, de equipe de participantes, e isso a gente consegue através de vocês, da comunidade oface, tem que começar a assistir os campeonatos, começar a dar importância para isso, mesmo que você não estiver jogando, vamos começar a assistir, vamos começar a tirar aquele dia lá que tem um campeonato para chamar os amigos aí, vamos ver todo mundo, deixar de jogar para ver o campeonato, entendeu? Dar aquele incentivo, porque com o competitivo do jogo crescendo, só vai crescer, só vão vir coisas boas para o jogo também, entendeu? Então vamos lá, atualmente são três organizações que tem o apoio da Level Up, para conseguir esse apoio, não é só você fazer um campeonato e você consegue o apoio, não, você tem que ter uma equipe, você tem que ter um projeto, tem que apresentar com a Level Up, para encaixar nos padrões dele, eu falo isso porque eu sou um dos que está à frente da Warmaster Champions, eu vi como foi difícil conseguir esse apoio da Level Up, então é uma coisa já que está organizada, a coisa já está estruturada, então são eles, o Warface Stars, a gente, o Warface Master Championship e a LCC também tem um campeonato com apoio da Level Up, a Level Up apoia a gente com patrocínio em cash, divulgação e a gente faz o campeonato nas regras e também nos padrões dele e eu posso falar que realmente esses padrões tem que ser seguidos direitinho, tanto é que o site aqui foi uma exigência deles, a gente teve que correr atrás disso aí e realmente uma coisa para ficar mais profissional, né? Então vamos lá, o pessoal costuma fazer uma confusão entre os campeonatos e tal, eu vou explicar um pouco aqui, especificamente, como que está sendo cada campeonato, o Warmaster Championship é um campeonato realizado todo mês, geralmente no último sábado do mês, aqui o site, é bom vocês acompanharem o site dos campeonatos, para vocês estarem sempre sabendo o que está acontecendo, das datas e tudo mais, cada um tem um sistema diferente aí, vocês podem, depois se quiser tirar dúvida aí, só falar nos comentários, aí tem aqui, né? Esse campeonato aqui, ele é realizado de tabela, mata-mata, deixa eu ver aqui, ó, esse aqui é o último campeonato, aqui o 18, está lá, são 64 clãs, o limite, né? E pega os clãs que foram inscritos, faz a tabela e até a fase de quarta de finais é MD1, não, minto, até a final é MD1, só a final que é MD3, então está lá, e até as quartas de finais é a primeira fase do campeonato, que geralmente o campeonato começa às duas horas e vai até às sete horas a primeira fase, e depois das sete horas vai ser transmitido em live, é semifinal, a final é a disputa pelo terceiro lugar, esse campeonato é realizado todo em um dia, e é isso aí, aí temos também o campeonato da Warface Stars, eles realizaram aí agora um novo estilo de campeonato, que eu estou achando muito interessante, fizeram uma classificatória, essa classificatória, os oito primeiros ficaram para a série A, e depois os dezesseis seguintes foram para a série B, a série B são quatro grupos de quatro equipes, vai classificar uma equipe por grupo, que aí vai sobrar quatro equipes, essas quatro equipes vão se enfrentar em mata-mata, mais ou menos como se fosse uma Libertadores, galera, para quem entende futebol, aí está aqui, esse campeonato já está em andamento, o campeonato está médio e longo prazo, e depois essas quatro equipes aqui que ficaram melhor, vão subir para a série A, e as da série A vão descer para a série B, esse campeonato aqui é bacana, que eles conseguiram um patrocínio de arma para as equipes da série A, então quem está na série A e ganhou um kit de Warbox aí, a equipe, entendeu, por três meses, isso é bacana, e vale a pena aí estar acompanhando o campeonato, vou deixar as, eu acho que as partidas que vão ser transmitidas vão ser no mata-mata aí, essa faixa do grupo, eu acho que não transmitem as partidas, e tem o campeonato da LCC, que é o campeonato que eu estou menos assim, informado, mas também é um campeonato que acontece todo mês, e também é no estilo do WMC, é mata-mata também, o campeonato mais rápido, e é isso aí galera, aí tem o canal aqui da WMC, que vocês já conhecem, que eu sempre divulgando aí, aí vocês podem assistir aí, o campeonato inteiro aí, narrado pelo Nice Shot, com a contra-spec, bem legal aí, né, e a gente está conseguindo manter uma média de visualizações nos campeonatos aí, de 2.600 visualizações aí, ó, tanto aqui quanto na, no Allface Star também, no último que eles fizeram, também bateu 2.600 de média, daí a gente teve também o presencial de Allface, que lá no canal da Level Up deu 23.000 visualizações, foi bastante bacana, então eu acho que é por causa de falta de informação, de saber como é que funcionam os campeonatos, onde pode, como pode ajudar que o pessoal aí, essa diferença de visualizações, entendeu? Então aí galera, ó, todo mês aí, final do mês, tem esse campeonato aqui, esse campeonato também está tendo durante o mês, vamos chegar lá, vamos, ai eu pensei que eu já era inscrito aqui, vamos chegar lá, vamos se inscrever nos canais aí, e acompanhar as lives, pô, tem que assistir as lives, porque agora, igual eu falei no começo do vídeo, a gente já está com uma estrutura pronta, agora só falta o apoio do público, para ano que vem a gente estar com a expectativa aí da Camaspec, primeira pessoa, está com expectativa de melhoras de premiação, então vamos lá, pô, o competitivo do jogo aí está crescendo até metade do ano, era uma bagunça, a gente fazia um campeonato aqui, era o Allface Mix Cup que a gente fazia, e era um campeonato que não tinha o apoio da Level Up, porque a gente vinha fazendo aí para tentar manter a chama acesa do competitivo e tudo mais, a gente fez durante aí os seis primeiros meses do ano, até que ocorreu que ela chegou a Panda na Level Up lá e fez a reunião com a galera, e desde que ela fez essa reunião, as coisas estão se arrumando, os campeonatos estão ficando cada vez melhores, cada vez mais profissionais, e a Level Up a gente tem um contato direto com o cara de esportes lá, isso eu posso falar, porque eu estou lá, também estou no grupo lá, e o cara dá um auxílio bacana, então só estamos precisando aí do apoio da comunidade para deslanchar de vez, eu acho que é a primeira vez que estamos com o apoio da Level Up, porque realmente eu nunca vi a Level Up apoiando os campeonatos, porque eu faço isso e o WMC já tem mais de um ano, e é a primeira vez que eles estão dando esse apoio e essa estrutura aí para a gente, então vamos lá, sábado, esse mês aí final vai ter o WMC, vai ter o, acho que já vai ter da LCC, vai ter do Office Stars, vamos que vamos aí, vamos acompanhar os sites aí, importante falar também, que os campeonatos aí, esses três campeonatos, eles obrigatoriamente tem que seguir a regra Open 2.0, aí aqui tem as regras certinho, que o arsenal, tudo que vale, bacana pra caramba esse site aqui deles, só que cada campeonato tem o seu regulamento, esse aqui é o regulamento deles, aqui o regulamento aqui do WMC, esse regulamento, a base costuma ser igual, mas tem algumas coisas que são diferentes, o horário de chegada, o que o capitão tem que fazer e tal, que pode ocorrer em eliminações, então é importante vocês estarem lendo os regulamentos aí, para não ter problema, porque está um direito do organizador, que vocês sigam o regulamento aí, para não ter confusão, entendeu galera, no mais é isso aí, vamos junto aí, vamos melhorar essa parada aí, que estamos com boas expectativas aí, falou.